Boa noite a todos do canal Relatos do Sam. Olá, sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje é mais um episódio que aconteceu na casa do sítio dos meus avós. E como sempre relatei aqui no canal, foram vários acontecimentos naquela propriedade durante o tempo que morei lá. Pois bem, aconteceu em uma noite de sexta-feira chuvosa. Já se passava da meia-noite. O meu pai estava viajando. E o meu primo e a minha prima estavam pousando em casa. E como o meu pai não se encontrava, pois como já disse ele era rigoroso, nós aproveitamos para brincar e conversar até mais tarde. Já que quando ele estava em casa, tínhamos que dormir mais cedo. E como o tal do moleque não tem limites, eu e meu primo planejamos assustar minha prima e as minhas irmãs, pois tinha acabado a energia. Então nós pegamos um lençol branco para fazer a trolagem, mas esperamos elas dormirem primeiro. O meu primo vestiu o lençol na cabeça, pegou uma vela e foi para o quarto assustar as meninas. E o plano deu certo. Elas gritaram tanto que quase levamos uma surra da minha mãe. Mas tudo terminou bem. Depois rimos bastante da cara das meninas. Só que teve consequências tenebrosas. Depois, passadas algumas horas, nós fomos dormir. Foi quando ouvimos os gritos telas no quarto. A minha mãe já pegou a chinela e veio direto no quarto onde eu e meus irmãos dormíamos. O meu primo, que estava na parte de cima da beliche, já foi levando uma chinelada. Eu me enrolei no cobertor, pois dormia na parte de baixo e escapei da surra da minha mãe. Só que não foi a gente que tinha ido no quarto assustar as meninas uma segunda vez. Depois de levar uma chinelada de minha mãe, é que fomos saber de tudo. A minha irmã contou que era uma mulher idosa com vestido branco, que tinha uma cara bem pálida. E que ficou parada em frente à cama onde elas dormiam. E a minha irmã falou para minha mãe que não foi a gente que assustou elas. Mas não parou por aí. Meu irmão viu também essa mesma aparição, só que dentro do quarto onde a gente dormia. Com certeza era a mesma coisa que andava pela casa à noite, fazendo barulho de passos no assoalho. Eu não tenho certeza, mas tudo é possível. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Eu me chamo Maicon. Moro em Pacatuba, que fica no estado do Ceará. Desde pequeno eu sempre gostei de histórias e relatos assombrosos. E o meu avô era uma enciclopédia viva de histórias. Pois ele sempre me contava todo tipo de relato. Que ia desde o caipora até o lobisomem. E ainda hoje lembro de todas elas. E ainda hoje lembro de todas elas. Inclusive passei um sufoco com meu avô na mata. E sua prova viva de que tudo o que ele me disse foi verdade. O meu avô sempre morou na roça. E por isso ele contava que já viu tudo o que era de coisa estranha nessa vida. Lembro que ele falava do lobisomem que aparecia toda a quaresma perto de sua casa. E que uma certa vez ele o viu quase de frente. Segundo meu avô, o bicho era grande e todo peludo. As suas pernas pareciam estar quebradas. Teve também uma vez que ele me contou da mula sem cabeça. E que essa criatura era filha de um homem bem rico da região. O meu avô flagrou o momento em que aquele cavalo com a grande chama passou bem perto dele na mata. Essas histórias sempre me fascinavam. E sempre me imaginava nelas. Pois apesar do medo, eu queria ter visto uma dessas coisas. E para reforçar esse meu desejo, sempre saía com meu avô para pescar e caçar. Pois eu tinha esperança de ver alguma coisa. Até que um dia consegui e presenciei algo que ainda hoje me deixa bastante trigado. O ano era 2013. Eu e meu avô tínhamos saído para uma caçada pela mata. Atrás de Preá e Avante. Que são animais que tem aqui pela região. Porém nesse dia a caçada estava bem fraca. E quase que não pegamos nada. Foi então que tive a ideia de aproveitar e tentar pescar alguma coisa no rio. Meu avô achou boa a ideia. E já no finalzinho da tarde a gente pegou o landuar e as redes de pesca. E seguimos o mata dentro para ir até o rio. E ficamos pescando das seis. Até mais ou menos a meia noite. Pegamos os traíras e alguns carás. Já dava para a gente ter o que comer por dias. Foi então que pegamos as redes e começamos a voltar para casa. Seguimos pela única estrada de terra que tinha por ali. Foi nesse momento que comecei a escutar aquele som. Que até hoje eu ainda lembro. Estávamos conversando normal quando comecei a ouvir assobios. Que eram altos e bem longos. Pareciam estar vindo do lado em que a gente estava indo. E aparentava estar bem perto. Eu achava que vinha de algum caçador ou pescador perdido. E já ia responder o assobio, assobiando também. Mas antes de fazer isso. O meu avô me falou o seguinte. Não assobia, Maicon. Porque isso daí não é gente. Eu cabreiro com aquilo, perguntei. E o que é isso, vô? Ele então me respondeu. Isso daí é o assobiador. Ou se não, visão da meia noite. Ele assobia sim para atrair as suas vítimas. Mas se tu assobiar, ele vai encontrar a gente. Continua andando que já já ele vai embora. Meu avô nunca tinha me contado aquela história. E eu estava ali, acontecendo comigo e com ele. Foi então que continuei andando. E aquele assobio parecia que estava ficando cada vez mais baixo. E quando eu achava que aquilo estava indo embora. Foi que ele começou novamente. Só que bem mais alto. E já por trás de nós. Do lado da onde a gente já tinha passado. Meu avô e eu continuamos andando. E ainda olhei para trás. Para ver se via algo em meio à escuridão. Mas não vi nada. E lá na frente meu avô me deu um conselho sábio que sigo até hoje. Ele me disse o seguinte. Maicon, eu já vi lobisomem, mula sem cabeça e até o caipora. Mas nunca vi o assobiador. Dizem que ele ataca viajantes. E quem responde ao seu chamado. Nunca respondia assobio nenhum na mata. E se eu fosse tu, não responderia também. Principalmente quando estiver sozinho por aí. Pois pode ser que aquilo te encontre. Meu avô me falou isso com firmeza. E tive a certeza que tudo que ele me contava. Era verdade. Mas confesso que fiquei ansioso para assobiar. E vi o que acontecia depois do assobio. Mas fiquei pensando nessas palavras do meu avô. Pois ele me ensinou muita coisa. E aquele foi um dos seus melhores conselhos. O meu avô faleceu em 2019. Mas ainda lembro de tudo que vi e vivi com ele. Pois era muito bom. Ainda hoje tenho saudade das caçadas que íamos toda semana. E ainda continuo caçando e pescando sozinho. Mas nunca mais vi nada de estranho pela noite. Porém sou ansioso em ver algo por aí. Nunca respondi a chamados que escuto na mata. Mesmo aqueles que se parecem com pessoas. E instead... E antes... E antes... Boa noite, sou Luiz aqui do Paraná, os relatos que vêm contar aqui na verdade são a sequência do mesmo fantasma, o fantasma da chácara abandonada. Tudo aconteceu em 1996, em uma chácara aqui mesmo na minha cidade, esse lugar antigamente era muito bonito e bem cuidado, a casa que existia imobiliada tinha um poço com abundância de água bem cristalina, tinham vários animais no pasto e uma nascente para os animais tomarem água e lá moravam a família, mas aqui no relato não vou mencionar os nomes, porque eu não conhecia ninguém dessa família. Bem, com o passar dos anos infelizmente os mais idosos faleceram, os filhos se casaram e cada um foi tocar a sua vida, logo outras famílias foram morar lá, mas por um motivo desconhecido, em pouco tempo já se mudavam sem dizer o motivo, às vezes era de um dia para o outro, e assim o tempo foi se passando e a casa foi ficando abandonada, e preste atenção nesse detalhe a seguir, mais à frente vocês entenderão o porquê. Havia muitos pés de fruta na propriedade, inclusive manga de todas as espécies, e para não ficar totalmente abandonada, os herdeiros pagavam um senhor já de idade chamado seu Martins, que limpava a casa, os pés de fruta e o resto da chácara, mas como seu Martins já tinha uma idade avançada, ficou muito doente e falecendo pouco tempo depois no hospital. Sem encontrar alguém disposto para cuidar do lugar, os herdeiros venderam os móveis, e as ferramentas que usavam na propriedade, só restando a casa vazia, o mato logo cresceu em volta e o velho poço secou misteriosamente, nunca faltou água naquela propriedade. E mais um detalhe, o antigo dono dizia que não gostava que pegasse nas frutas do pomar, pois bem, com o passar dos anos o que era bonito, foi se transformando em um lugar sinistro, principalmente quando chegava a noite. Certo dia alguns adolescentes resolveram ir buscar algumas mangas, que já estavam madurando e caindo no chão. Era por volta das 5 e 40 da tarde, os garotos estavam empolgados, ela se divertindo, catando frutas e comendo. Além das mangas, tinha mais outras variedades de frutas, e eles não se deram conta do horário, já era mais de 6 horas, faltando poucos minutos para as 7. Quando começou a escurecer, os garotos juntaram as frutas para irem embora, mas quando estavam passando em frente à casa velha, escutaram como se alguém estivesse limpando a garganta, e um cheiro forte de cigarro no ar. Só um detalhe, vão dizer que era alguém que tinha entrado na casa para assustar os meninos, mas não tinha como fazer isso, pois a casa já estava trancada há muitos anos. Só os donos tinham a chave, e também os meninos tentaram abri-la quando chegaram, mas sem sucesso, e dava para ver quem chegava e saía do lugar. Sabe quando você acha que tem alguém te observando? Então, o último adolescente de trás resolveu olhar para a janela, que era um vitrô, e pasmem pessoal, ele viu a figura com a cara toda branca, que não dava para ver se tinha olhos ou boca. Aquilo parecia que estava fumando. E não foi só isso. Com uma rapidez, a figura sumiu dali da janela, e logo apareceu no poço velho. Parecia que tinha pulado lá dentro. Até o barulho de água os meninos ouviram. Porém, não tinha mais água ali no poço, já que tinha secado há muitos anos. Os meninos ficaram paralisados de medo, até que tudo foi passando, e eles conseguiram correr. O apavoro foi tão grande que nem pelo portão passaram. Pularam foi por cima da cerca. Até as frutas ficaram para trás. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados no canal do meu amigo Sam, pois vai ter mais três partes desse relato, pois foram vários acontecimentos nesse lugar, mas que vai ficar para a próxima. Boa noite a todos, e fiquem com Deus. Boa noite a todos, e fiquem com Deus. Boa noite. O meu nome é Antônio, mas todo mundo me chama de seu Tom. Eu tenho um caos de uma visagem que vi no mato quando ainda era só um menino. Nesse dia o meu pai, seu Chico, meu avô, o pai dele, o seu Manel, estavam tirando uns galhos de lenha do raçado para fazer carvão, para que as mulheres pudessem fazer a comida do casamento da minha tia, que seria no outro dia na boca da noite. E então eles me levaram junto na carroça, para quando eu fosse grande os ajudassem olhando os fornos. Nesse dia nós dormimos no mato mesmo. Lá já tinham os armadores nas forquilhas, e o meu pai só armou as nossas redes, para nós só abrir a boca do forno quando o fogo apagasse. E então eles dormiram, o meu pai e meu avô. E depois de esperar muito eu também acabei dormindo. Mas fiquei prestando atenção no estalo das lenhas queimando. Foi quando acordei com um barulho que me pareciam botas. Logo pensei que fosse meu pai buscando o saco para encher de carvão. Então me levantei para olhar. Só que não era o meu pai, e nem o meu avô. Os dois estavam deitados dormindo enrolados com a beira da rede. E quando olhei para o mato bem atrás do forno, vi uma coisa preta correndo nas terras do seu Kim, que ficava atrás do nosso forno. E eu fiquei paralisado de medo, pensando-se a alma do seu Kim. Porque todo mundo dizia que ele tinha muitos ciúmes das suas terras. Quando ele era vivo, o homem tinha tanto gosto pelas terras, que não deixou nada para nenhum dos seus filhos. Mesmo parado e com medo, eu gritei pelo meu pai e sacudi a rede dele. O meu pai então acordou ligeiro pegando a sua espingarda. Já meu avô, que tinha um sono pesado, continuava dormindo. Ao ser questionado pelo meu pai o motivo do alvoroço, eu falei assim para ele. Ô pai, eu vi a alma do seu Kim. Vinha ali atrás do forno. Meu pai então acordou meu avô e chamou os compadres dele, que estavam pastorando os outros fornos, para rezarem e acalmarem aquela assombração. E logo quando eles começaram a rezar, começou um vento forte que parecia que ia nos levar. Quando o vento parou, meu avô pegou nossas redes e falou que era melhor nós iremos para casa. E só abriu o forno quando fosse dia. Então, fomos embora dali. No caminho, todo mundo só falava da visagem do seu Kim. Meu padrinho até me insinuou a oração da paz, que era uma reza para as almas que não queriam deixar suas riquezas aqui na terra. Chegando em casa, eu contei para minha mãe o que tinha visto. E ela mesma também viu a alma do seu Kim. E disse que rezava toda noite para que ele pudesse descansar em paz. E que esse homem era muito ruim em vida. Mas isso eu conto em outro momento. Se Deus permitir, claro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Robério. Moro em Freixeirinha, que fica no Ceará. Contarei um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás. E que me deixa intrigado até hoje. Tudo aconteceu em 2013. Na época, eu estudava e ainda fazia um curso no período da noite. Que só terminava lá para as 11 horas. E minha rotina era a seguinte. Estudar de manhã. Trabalhar de tarde. E à noite eu ia para o curso. E foi enquanto voltava para casa às 11 da noite que tudo aconteceu. Toda vez eu ia para o curso que era de computação. Sempre ia sozinho como o monarque do meu pai. Uma bicicleta que até hoje tem casa. E como já disse. E às 7 só voltava às 11 da noite. E eu sempre vinha pelo mesmo caminho. Um lugar que passava bem em frente ao cemitério. Mas não tinha medo de passar por lá. Pois eu não acreditava no sobrenatural. E achava que tudo isso era o povo que inventava. Mas depois daquela noite. Tudo mudou. Era uma segunda-feira quando eu vinha do meu curso pelo caminho de sempre. Estava despreocupada e pensando na aula que tinha acabado de terminar. Foi quando eu passei em frente ao cemitério que eu ouvi uma voz falar lá de dentro. Me dá uma carona até lá na frente. Era uma voz muito parecida com a de um homem. Eu com pouco de medo nem olhei. Pois poderia ser algum bandido querendo me roubar. E acelerei o pedalo para sair logo dali. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meus pais. Eles também acharam que fosse uma pessoa. E me pediram para que eu não passasse por aquele caminho novamente. Pois alguém poderia me roubar. Mas eu muito teimoso continuei passando por lá. Pois era o caminho mais rápido. E achava que aquela voz falaria comigo somente aquele dia. Só que não foi. Na quinta-feira, enquanto eu voltava do curso bem em frente ao cemitério. Novamente ouvi a mesma voz. Me dá uma carona até lá na frente. Me arrepiei todinho novamente, mas passei bem rápido. E quando cheguei em casa, não contei do ocorrido para meus pais. Pois eu queria saber o que era aquilo. Foi então que na sexta, na segunda e na terça, aquela voz também falou a mesma coisa enquanto eu passava. Foi aí que tive a ideia de responder aquilo. Algo que me arrependo até hoje de ter feito. Era a noite de quarta e eu vinha com a monarca e do meu pai. Assim que passei de frente ao cemitério, aquela voz novamente falou comigo. — Me dá uma carona até lá na frente? — Foi então que respondi. — Pode vir, mas não acostuma não. Na hora em que fechei a boca, senti um peso na garupa da bicicleta. Mas quando olhei para trás, não tinha ninguém por perto. O peso era tanto que até abaixou a bicicleta. Me arrepiei todinho nessa hora e fiquei com a sensação de estar levando alguém. Rapidamente comecei a rezar em pensamento e continuei pedalando, sentindo aquele peso. Foi quando eu estava a duas ruas para chegar na minha casa que aquilo foi levemente saindo. E assim pude pedalar mais rápido. Quando cheguei em casa, falei para os meus pais que tinham respondido aquela voz e do peso que carreguei na minha bicicleta. Minha mãe falou que não era para eu ter respondido e não era bom estar mexendo com os mortos. Tomei aquilo como um grande conselho da parte dela e nunca mais brinquei com esse tipo de coisa. No dia seguinte comecei a passar por um caminho diferente daquele que eu estava acostumado a pegar e não escutei mais aquela voz. E hoje fica apenas na lembrança. Aquela alma que falou comigo no cemitério. A Mãe foi embora. E hoje fica apenas na lembrança. E hoje fica apenas na lembrança. E hoje fica apenas na lembrança. Boa noite, trabalhei por cerca de 2 anos e 5 meses num panificador aqui em Santa Bárbara do Oeste, que fica em São Paulo, a empresa se chama Depanes e fica numa região de chácaras e canavial, um pouco antes das chácaras tem um cemitério chamado Parque dos Lírios, sempre o pessoal da empresa contava histórias bem sinistras, mas eu sempre fui cético e nunca dei ouvidos a essas historinhas de fantasmas, porque são bobagens, porém guardo 3 histórias que aconteceram comigo e que até hoje me deixa muito encabulado, a minha mulher sempre me levava para trabalhar, já que eu trabalhava das 2 da madrugada até as 10 e 20 da manhã e o local era só mato, bem retirado da cidade e muito propício a animais peçonhentos, junto dos cachorros das chácaras que às vezes ficavam soltos nas estradas, ameaçando a todos que se aproximava, pois bem, em certo dia minha mulher me trouxe de carro para trabalhar, eis que na nossa frente surgem duas bolas de luz, minha mulher achou estranho e me perguntou se eu estava vendo aquilo, e eu disse, é claro que sim, me parecem ser duas motos, mas ela respondeu que não eram por 3 motivos, primeiro, estavam rápidos demais, segundo, muito longe do chão, e terceiro, as luzes eram brancas e não vermelhas, como lanterna de carro ou moto, ela então decidiu aumentar a velocidade do carro e tentar alcançá-las, mas de repente as luzes sumiram bem na nossa frente, a outra história é de um amigo PM, que certa vez recebeu um chamado no rádio sobre um indivíduo que tentou roubar um carro, várias viaturas foram deslocadas até o local, e conseguiram prender o indivíduo, logo depois esse meu amigo policial militar da força tática, comentou que já que eles estavam próximos a esse cemitério, o parque dos Lírios, por que não dar uma passada por lá e tomar um café com vigia e também coveiro do local, que inclusive morava bem de frente ao cemitério, que naquela ocasião estava fechado, não tinha nenhum velório acontecendo nessa hora, pois era por volta das 1 da madrugada, e também porque o indivíduo seguiu preso em outra viatura, então a força tática resolveu ir tomar um café, brincar, jogar conversa fora com vigia e também coveiro do cemitério, porém cerca de 10 minutos depois que eles chegaram, um PM escutou um barulho como de passos vindos de dentro do cemitério, o PM fez sinal para os outros ficarem alerta, então dois PMs entraram no cemitério com a arma em punho, já os outros dois foram por baixo do lado de fora do cemitério, na estrada de terra, um na viatura e outro a pé, foi quando eles escutaram vários barulhos por todos os lados, correram, usaram lanterna, ligaram o giroflex e nada de achar alguém, essa história quem me contou foi um amigo da força tática, e diz que até hoje ele fica inculcado com isso, já que não tinha ninguém naquele cemitério. Bom, o terceiro e último caso estranho não ouvi só de uma pessoa, mas de várias, pois conheço diversos policiais que trabalham na região, e eles me relatam que os moradores sempre ligam pedindo ajuda, muitas vezes por verem indivíduos que passam correndo perto de suas casas, ou pelos cães latirem muito durante a noite, os policiais até iam no local, ligavam lanterna, giroflex e até atiravam para cima, mas não viam ninguém. Também tem um caso de um amigo do caninho da guarda municipal, mas de um outro cemitério aqui de Santa Bárbara do Oeste. Na certa noite a composição recebeu uma denúncia de que haviam usuários de drogas na frente do cemitério, ao chegar lá eles se depararam com os indivíduos, pararam a viatura e deram alguns conselhos, e então eles foram embora, mas os guardas continuaram lá, já que os usuários poderiam retornar. Ali depois de alguns minutos, os cães começaram a ficar agitados, batendo, rosnando e querendo entrar no cemitério. Logo os guardas acharam que tinha alguém se escondendo lá dentro, e foram averiguar para ver quem estava ali. Os cães ficaram loucos quando entraram no cemitério, latiam de um lado para o outro, e não sabiam para onde ir, já os guardas não viram nada, só os cães que viam algo que eles não poderiam ver. Boa noite, sou o Luiz aqui do Paraná, estou trazendo mais um relato aqui no canal do meu amigo Sam. Bom, tudo aconteceu em 1998, aqui na minha cidade havia um lixão numa fazenda, e que foi comprado pela prefeitura da cidade, mas o terreno era muito quebrado. Para quem não entendeu o termo quebrado, é uma terra muito caída, pois bem, só tinha algumas áreas que dava para fazer casas, e essa era a intenção do prefeito da época, fazer moradias para o povo mais carente. Então fizeram um aterro sanitário numa parte desse lugar. Ali recebia lixo e materiais recicláveis de toda a cidade, e o pessoal frequentava muito para recolher esses materiais para conseguir uma renda, pois o emprego formal na época era muito difícil. Os meus dois sobrinhos e mais dois amigos também buscavam materiais finos, como cobre, alumínio e bronze, para ajudar seus pais. Pois bem, além de todos os tipos de materiais descartados, tudo que era tirado das limpezas de todos os cemitérios, também era jogado nesse lugar. Restos de caixões, roupas dos falecidos, coroa de flores e vasos, tudo que pertencia a cemitérios era jogado lá. E pasmem, muitos viram até ossos humanos que foram jogados no meio do aterro, mas que depois as máquinas empurravam misturando com a terra. Os moradores ali perto já relataram que viram vultos e gritos naquela região, e os meus sobrinhos e seus amigos presenciaram algo bem macabro. Era um sábado, quando meus sobrinhos e seus amigos foram trabalhar no lixão em busca de materiais finos, e já era seis horas da tarde, quando chegou um caminhão cheio de restos de uma demolição de uma casa antiga. Também haviam panelas de alumínio, e mais outras coisas que davam para fazer o dinheiro. Os garotos ajudaram a descarregar o caminhão, e depois de tudo pronto, agradeceram o motorista e começaram a separar o que poderiam vender. Um detalhe, como era concorrido eles não poderiam deixar nada lá, porque se voltassem outro dia, não iriam achar mais nada, outras pessoas já teriam carregado tudo, então eles pegaram sacos e foram enchendo e colocando tudo em um carrinho, para que pudessem levar para suas casas. E já estava escurecendo. Foi quando os meninos ouviram alguém chamando. E mais um detalhe, não havia mais ninguém ali. Todos os funcionários do lixão já tinham ido para suas casas, e apesar do susto, imaginaram que poderia ser alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto para assustá-los. Então eles voltaram a trabalhar. Porém, quando acabaram o serviço, novamente a voz chamou, só que bem mais perto. Mas o lugar impossível de ter alguém. Era num barranco onde ninguém conseguiria se equilibrar. E foi aí que alguma cabra aconteceu. As luzes da máquina que estava perto deles acendeu de uma vez, e logo depois as luzes se apagaram. E pasmem, não tinha ninguém em cima. Mas não parou por aí. Eles escutaram uma pancada bem forte na máquina. Parecia que alguém tinha dado uma retada nela. Assustados, os meninos mais que depressa começaram a correr arrastando seu carrinho. E pegaram a estrada para suas casas. A sorte deles é que era uma descida. No desespero fugindo daquilo, eles resolveram olhar para trás. E viram um vulto branco parado. Mas não era uma pessoa. E sim uma aparição do além. Já que aquilo flutuava sobre o lixão. Cansados de correr puxando aquele carrinho pesado, os meninos resolveram escondê-lo no meio do mato. Para que no outro dia voltassem para buscar. E assim seguiram para casa. No outro dia os funcionários já estavam se preparando para trabalhar. Os meninos foram lá só para ver se tinha algum amassado na lataria da máquina. Mas para a surpresa deles, não tinha nenhum arranhão. Atualmente esse aterro já não existe mais. Foi desativado há muitos anos. Mas essas coisas estranhas acontecem até hoje. Há relatos que existe uma assombração que desce a mesma estrada à noite. Assustando. E indo atrás de quem se encoraja a passar por ali. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. E fiquem com Deus. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal. Apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.